Música Fala rapaziada, beleza? Beleza? Vamos ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na minha série de Digimon, né? Digitais, digibus, equipes E meu, eu estou muito doente, galera Então meu, não sei se eu vou poder gritar muito Se eu vou poder falar muito, tá ligado? Que meu, minha garganta está toda ferradinha, né? Mas bom, galera, se você gosta de Digimon, quem é que a série continue? Por favor, não esquece de deixar o seu like desde já Porque é muito importante, beleza? Muito importante mesmo Então meu, já deixa o like desde já Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal Ok, 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 ok Belezura, 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 belezura Então, bora lá, né galerinha? Bora lá O que a gente vai fazer? Bom, na blog passada a gente ia começar a ir atrás de umas casas, mano Ai, meu Deus do céu, creepo, maldito A gente ia começar a ir atrás de casa Vocês lembram, galera? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram que a gente ia começar a procurar casa lá? Ah, a gente vai fazer uma nova casa? Não, não, a gente vai fazer uma nova casa Por quê? Porque, meu, se eu me matar Eu vou perder todos esses Digimons aqui Eles vão ficar sem dono na vida, sabe? Eles vão ficar sem dono na vida E eu não posso deixar eles ficarem sem dono na vida Eu sou o dono deles Eu sou o dono deles, eu sou o dono deles Eu que sou Qual que é isso daqui? Nossa, é um ogro, mano É um ogro, olha lá Snow Goblin, monstro, que louco Ai Tem coisa, aqui tem uma ravina Nossa, mano Beleza Ah, não Nossa, ele matou meu Digimon Ele matou meu Digimon Quem que tá matando quem? Calma, deixa eu... Eu não tô percebendo Mano Mano, eu não tô entendendo nada Ó, fica Fica Eu sei que tá arrebentando meus Digimon, filho Pronto Pronto Qual que ele matou, mano? Nossa, ele matou coisa, mano Nossa Nossa Nossa, ele matou coisa É, vamos ter que erguer a casa aqui mesmo, galera Senão a gente vai acabar perdendo esse ovo A gente vai acabar perdendo esse ovo E eu não quero isso, mano Então eu vou erguer uma casinha aqui mesmo, mano Não dá nada não, velho Sério que eu vou erguer aqui mesmo, velho Vou erguer aqui mesmo Tô fazendo nada demais também Aqui, ó Aqui Beleza Ok Ok Aqui 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 Boa Boa, galera Vou fazer só a base, só, mano Nossa, tô muito triste que meu Digimon morreu, mano E é mó legal, né? Que o Digimon, ele não vira... Ele não morre mesmo, ele vira um ovo Aí ele vai ter sua vida toda novamente, mano Podia funcionar assim com os humanos, né, cara? Tipo, mano, você tá me irritando aqui, cara Você tá me irritando muito aqui, juro Toma Toma Toma, toma Matei, beleza Nossa, você tava me irritando ali, juro Tava me irritando aquele Digimon ali Nossa Senhora Nossa, aquele Digimon que tava ali Já falei pra você ficar Parado, é, fica com os bracinhos cruzados aí mesmo Fica com os bracinhos cruzados aí mesmo Você fica aí de boa Fica aí de boa Nossa, mano, agora eu tô ferrado, mano Deixa eu... Epa, não Aqui, ó Waypoints New Waypoint Casa Nem boa Aqui Cor É, vai, pode ser Marcou Marcamos Boa Boa, agora a gente pode andar livre e leve e solto pra voar, velho A gente pode andar livre e leve e solto pra voar Meu Deus, tem um Digimon muito gigante ali Eu quero ver qual que é Eu quero ver qual que é, velho, juro Sou curioso Sou curioso Sou curioso mesmo Será que é um Air Garurumon? Um Dark Air Nossa É um Black Garurumon Nossa Vou tentar matá-lo, vai Vou tentar matá-lo, vai Aqui, ó, só no combo Só no combo Só no combo Não Não, não, não Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora Vem embora, vem embora Eu vejo que ele é mais lerdo que o Eu vejo que ele é mais lerdo que o Pock e o Kazo juntos, tá ligado? Meu Deus Ah, mano Agora eu perdi o meu coisa, mano Ah Tô mó triste, mano Tô mó triste Ah, vou fazer o que? Acontece, né, mano? Acontece Agora tem que esperar ele nascer tudo de novo Ai, tem um Cooper E... 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 Boa Boa Ai, tem um musical aqui Eu vou morrer 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 Beleza, eu matei também Meu Deus do céu Eu tô muito bom Boa Boa Mano, eu acho que eu vou... Cadê minha cama, mano? Eu tô sem minha cama aqui também Meu Deus do céu Ah, não Ah, não Agora já era Agora já era Beleza Ai Nossa Sério que eu acho que eu vou me trancar E eu vou ficar aqui, mano Sério mesmo Porque, mano, tá foda Meu Deus do céu Não dá pra nem pra sobreviver Não dá nem pra sobreviver, tio Olha, eu não quero ficar picareta, mano Nossa senhora Aqui, ó Você vai fazer o seguinte Aqui Um baú Boa Dois baús Beleza Aí aqui a gente vai colocar As nossas coisinhas Beleza Agora a gente pode Ficar mais à vontade, né? Pode ficar mais à vontade E tal Pode ficar só avão Aqui Jogar tudo aqui Beleza Eu precisava de pedra aqui A pedra Cobblestone 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 Está à vontade Nossa Já era Boa 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 Bom Infelizmente O nosso ovinho morreu Então a gente vai ter que esperar Chocar esse ovinho, né, galera Vamos ter que esperar Infelizmente Mas eu acho que vai valer a pena Porque ele vai nascendo de novo, né Então, meu Correria, galera Correria Então, meu Eu espero que vocês tenham curtido aí Se vocês tenham curtido, já sabe Deixa aquele like A gente vai lá embaixo Que é muito pra gente pro vídeo E pro canal Nossa, deixa eu realar a vida Do meu bichinho, mano Que meu Deus do céu Tadinho desse Dele, mano Aqui, boa Realou Aqui também Realou Nossa, todo mundo apanhou Olha isso, mano Quase que todo mundo morreu, velho Nossa Deixa eu ver Ele tá ali de boa Boa zona ali Com o braço cruzado Ixi, acabou minha comida Acabou minha comida Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Já sabe Like bonito Comentos que vocês tenham achado E é nóis, galerinha Então, é isso aí Um beijo Um abraço E fui Que mais tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Beleza? Então segue lá que é nóis Beijão E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto